Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Um bom dia para você, um ótimo domingo e juntos novamente aqui para falarmos de Vasco. Bem, o Vasco ontem jogou mais uma partida válida pela Série B, a 17ª rodada e ufa, 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 vencemos com um gol de pênalti do Raniel. O Vasco derrotou jogando lá no Heliberto Rilsen, o Criciúma por 1x0 e abriu agora 9 pontos do 5º colocado e está a 4 pontos do Cruzeiro, que é o líder ainda com 38 pontos. E o Vasco agora vem na 2ª colocação com 34. O Bahia tem 30 e o Grêmio tem 29. Uma boa distância aí para o Vasco, que se mantiver essa média aí, provavelmente a gente suba para a 1ª divisão em 2023. A partida foi mais do mesmo, né? O Vasco até que ontem não sofreu assim tanto, vamos dizer assim, perigo para levar o gol. Lógico que no finalzinho da partida o Thiago Rodrigues fez um defesaço. E a zaga ontem, não só ontem, né? A zaga, o Anderson Conceição e o Quinteiros parece que formaram uma boa zaga ali e a gente está conseguindo se defender. Já não está mais aquela peneira que era nos anos atrás, né? Todo jogo a gente falava que tinha que ser pelo menos um gol para o adversário, que o Vasco levava. E foi mais uma partida que o Vasco saiu no zero. O Vasco, se não me engano, é a 2ª defesa menos vazada do campeonato. Vale ressaltar que a gente conquistou esses 3 pontos. Próxima partida, sábado que vem, contra o Sampaio Correia lá no Castelão, jogo fora, também às 16h30. E o Vasco vai ter mais 3 desfalques já certos. O goleiro Thiago Rodrigues, o meio-campista Andrei e o atacante Figueiredo receberam o 3º cartão amarelo na partida de ontem e não vão poder enfrentar o Sampaio Correia no próximo sábado. A outra dúvida é o Nenê, que ainda está se recuperando, né? Da lesão que ele sofreu. Ontem aqui na live a gente estava até comentando, acho que foi até o Pedrão que falou, que se fosse ele não levaria o Nenê para o jogo no Castelão, preservaria ele mais uma semana, para aí sim jogar na outra terça-feira, dia 19, contra o Ituano em São Januário, fechando assim o primeiro turno. Vasco, como eu falei, está com 36 pontos, podendo chegar agora, aliás, 34 pontos, né? Podendo chegar agora a 37 se vencer o Sampaio Correia e a 40 se vencer o Ituano. Quer dizer, acho que a jornada para ir para a Série A está bem aí trilhada e esse time aí que a gente até teve dúvidas e ainda tem, na verdade é essa, porque o time oscila muito. Ontem foi um jogo assim característico de Série B, né? E, infelizmente, o Vasco sofreu uma pressão de um time que está na segunda divisão do estadual lá de Santa Catarina, que é o Criciúma, mas o que valeram realmente foram os três pontos. Se a gente tivesse feito pelo menos um a zerinho no esporte, a situação ainda estaria ainda bem melhor, né? Eu vou colocar agora aqui para você os destaques da entrevista coletiva do técnico Maurício Souza, que respondeu algumas perguntas ontem lá na coletiva de imprensa, e ele começa assim. Até que ponto fizeram falta os jogadores que não puderam enfrentar o Criciúma? Não, sempre faz, porque são jogadores com uma representatividade grande para o elenco, né? São jogadores importantes no plantel. Porém, eu sempre gosto de valorizar a presença, né? Em vez de ficar lamentando a ausência. Jogadores que entraram, entraram muito bem. É claro que não tem uma rotina de 90 minutos ainda, né? O Riquel, que fazia uma boa partida, acabou pedindo para sair. O Eric foi no limite dele, né? A gente sabia que talvez ele não aguentasse, ele se superou, né? Enfim, eu costumo falar e a gente tem que valorizar quem está aqui. O grupo é um grupo forte, o grupo é um grupo muito fechado. E eu acho que foi isso que trouxe a vitória para a gente hoje. Maurício, qual foi o peso dessa vitória, nesse jogo fora de casa, contra um adversário que estava brigando para se aproximar do G4? É uma vitória importantíssima, né? Eu comentei com eles que era a nossa chance de abrirmos do quinto, né? É um adversário que vinha, que vem subindo de produção, né? Que vinha, na verdade, estava em quinto lugar. Vinha de bons resultados. Todo mundo sabe da dificuldade que é jogar aqui em Criciúma. Da pressão que eles exercem. A torcida é muito atuante, né? E, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória de um time que tem muita ambição, né? Que quer muito conquistar alguns maiores. Agora, Maurício, fale com o coração e não com a razão. O que significou aquele apito final do juiz? Significou um alívio, né? No segundo tempo, realmente, eles vieram com uma imposição de jogo muito grande, né? Jogando a bola na nossa área o tempo todo. A gente optou por descer o bloco, porque já no primeiro tempo, uma coisa que nos trouxe alguns danos durante o primeiro tempo foi uma bola ligada direta. E eles se posicionavam muito bem pra ganhar a segunda bola. A gente discutiu isso no Vestiar. A nossa intenção no primeiro momento era de voltar tentando pressionar pra que essa bola não acontecesse. Ou se acontecesse, saísse de um pouco mais distante. E aí a gente tinha um plano B, que se a gente não conseguisse encaixar isso muito alto, que a gente viesse. Pra um 4-1-4-1 com o Yuri, mas vigiando um pouco mais essa bola. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o meu apito final traz aquilo que a gente combinou. Que era vitória a três pontos, distanciar do quinto, aproximar do primeiro, distanciar do segundo, porque a gente acabou abrindo também do Bahia, né? E você tava ali perto e você viu que a angústia ia aumentando, né? Mas, enfim, agora mais calmo, mais aliviado. Vitória importante pra dar moral, pra mostrar do que o Vasco é capaz. Mas falei pra eles que isso tem que se tornar um hábito nosso, tem que ser normal. Independentemente do adversário que a gente vai pegar, o Vasco vai sempre entrar como favorito. Então a gente vai comemorar muito hoje, porque a gente merece, eles merecem. Mas a partir de segunda-feira a gente já tá pensando no próximo adversário. Agora o Maurício comenta sobre a atuação da defesa, composta por Anderson Conceição e Quinteiros, e a defesa do Thiago Rodrigues no final da partida. É, quando passou por eles, a única, eu acho, que passou por eles, né? O Thiago tava lá, o Thiago é um goleiro, né? Que ele, durante a competição, ele vem se mostrando durante os jogos, um goleiro que sempre que precisa dele, ele tá ali, né? Foi uma defesa espetacular, né? O comprometimento do Anderson e do Quinteiro, eu não digo só do Anderson e do Quinteiro, mas principalmente nas bolas aéreas, eles ganharam praticamente todas, tocaram em todas as bolas. O comprometimento da equipe em achatar a entrada da área pra eles não ganharam em segunda, a gente não teve muito chute de média, a gente conseguiu bloquear boa parte dos chutes de média. A equipe sentiu que tinha que ser dessa forma, né? E foi dessa forma, ganhando a primeira, brigando pela segunda. Tivemos algumas chances de sair no contra-ataque, né? Na transição, a gente poderia ter matado o jogo, a gente não conseguiu. Porém, o que valeu foi a entrega, né? Foi isso que você falou, né? Da segurança que esses dois jogadores trazem. No jogo passado, a gente falou do jogo do Danilo, né? Que fez um jogo muito seguro, muito fino. Enfim, muito feliz com o que eles apresentaram hoje, né? Porque mostra realmente que é um grupo muito focado. Você achou que a pressão do time na casa foi normal? Estava controlado ou foi devido o Vasco ter baixado as linhas para se defender? Não, eu acho que a gente baixou demais o bloco, né? Mas entre você baixar demais o bloco e você ficar no meio do caminho, é melhor você baixar demais. O que não podia acontecer é eles terem um jogo entre linhas numa zona perigosa, né? Onde eles pudessem trocar o cruzamento por uma bola colocada atrás da minha defesa. E isso quase não acontecia a não ser pelo corredor lateral, né? E quando isso acontecia pelo corredor lateral, a gente conseguia encher a área onde a bola ia cair. Então, assim, é claro que não é a ideia nossa de maneira de uma baixar o bloco como nós baixamos. Porém, nós não podemos tirar o mérito do Criciúma em jogar um jogo qualificado, né? E que quando entendeu que precisava fazer um jogo mais direto, fez. Primeiro tempo, a gente marcou no bloco mais em cima. Eu acho que teve melhores chances do jogo. Teve o controle das ações com a posse. E o segundo tempo, eu acho que a gente jogou o jogo pelo jogo. O jogo que o jogo pedia. O importante desse momento é a gente, depois que revê, corrigir o que está errado. Mas, sem dúvida nenhuma, não foi da forma. O importante é como a gente sai do campo com os três pontos. Na sua avaliação, o Vasco precisa se reforçar devido ao elenco enxuto e até à falta de opções, já que nessa partida teve desfalques e, na próxima, não contará com o Thiago Rodrigues, Andrei Santos e Figueiredo. Não, a gente tem conversado, né? Eu, Carlos Brasil, Eduardo Húngaro, a gente tem conversado sobre a possibilidade, né? Uma janela que se abre, o Vasco, ele está buscando, ele está se movimentando. A gente sabe das dificuldades, né? Que o clube enfrenta ainda para trazer jogadores. Porém, nós temos uma gama de jogadores, né? Em conversação, eu acho que o Brasil é o cara mais certo a comentar sobre esse assunto. Mas o que eu posso falar é que o Vasco não está parado. O Vasco sabe que precisa, né? De alguns reforços, como você falou. Hoje a gente não teve o Edmar. Nós treinamos durante a semana o Luiz Henrique ali, né? Tanto é que a gente sabia que o Riquelme talvez não conseguisse. Mas, enfim, o mais importante é que nós não estamos parados. Que a gente sabe da importância dos reforços. E eu tenho certeza que na hora certa eles virão. Agora ele vai falar sobre um princípio de discussão, de confusão que houve entre os jogadores Andrei Santos e Getúlio. Ô, Maurício, você conversou com esses jogadores? Falei, falei que foi ótimo a atitude deles. Eles só não podem ser expulsos. Ali teve uma confusão porque os dois querendo ganhar muito. E eu falei pra eles que o que acontece no campo fica dentro do campo. Já se abraçaram. São dois jogadores que se dão super bem, né? É preciso destacar o comprometimento do Getúlio em entrar numa posição que ele sabe fazer, por ele estar rotinado a jogar de 9. E destacar o comprometimento do Léo, que há muito tempo não fazia 90 minutos, fez contra o esporte no Maracanã, aguentou. E hoje novamente fez 90 minutos. Então assim, aquela discussão, é claro, eles sabem que não podem exceder, né? Pra que a gente não perca jogador. Porém aquela confusão ali é em prol da equipe, né? Em prol do resultado. Tava todo mundo querendo ganhar muito. E num deslize já, você podia ter voltado um pouco mais, eu voltei. E é isso. Tudo resolvido. O vestiário foi só de festa. E o que acontece no campo, fica no campo. Maurício, o que falar da torcida do Vasco que mais uma vez apoiou o time, mesmo em menor número, lotando o espaço que lhe foi destinada? É, eu tenho falado isso, né? Eles são fundamentais pra que a gente consiga o nosso objetivo. E eles têm feito a parte deles. E a gente, dentro do campo, tem tentado fazer a nossa. Talvez os jogos, né? Alguns não aconteçam como a gente quer, né? Mas a gente entra com toda a vontade de dar alegria a eles. A nossa vontade é de fazer um bom jogo, é de transpirar, de mostrar pra eles que é um grupo muito focado no objetivo. E a torcida do Vasco sempre deu esse show, né? E não vai ser agora, no momento de a equipe mais precisa deles que eles vão deixar de dar. Foi linda a festa que eles fizeram. Em menor número, mas por diversas vezes calaram a torcida que estava com o maior número. E a gente conta sempre com a participação deles pra que a gente consiga o nosso objetivo. Bem, minha gente, diante de tudo que você ouviu aí nessa coletiva do Maurício, eu gostaria que você deixasse agora o seu comentário, falando o que você achou, se você concorda, se você não concorda, se o Vasco está realmente se encaminhando pra classificação, pra Série A, ou se você ainda tá com o pé atrás, achando que ainda não tá dando aquela... ratificando, né? A sua posição de que o Vasco estará realmente dentro do G4, né? Comenta aí pra gente depois debater. E pra encerrar, teve uma... tá tendo um zoom, zoom, zoom aí, principalmente em rede social, informações, grupos, que parece que o Alex Teixeira seria anunciado na terça-feira pela 777 pro Vasco da Gama pra reforçar o time na Série P. Será? não sei, não vou opinar, mas... a gente não sabe, né? Muito bem. Se você gostou do vídeo, espero que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative aí o sininho pra receber todas as notificações. se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de 2,99, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro azul, vai lá e vê os planos lá, a partir de 2,99, você pode nos ajudar. Você também tem a opção do Pix noradarvascaíno arroba gmail.com noradarvascaíno arroba gmail.com E também aproveita e segue a gente nas redes sociais. Instagram arroba noradarvascaíno e no Twitter arroba radar underline vascaíno. Bom, no Radar Vascaíno volta logo mais, provavelmente às 6h30 com a nossa live resenha de domingo. Te espero lá, hein? Um abraço e fui!